A gente tem sede de infinito, sede de permanência. Então, este ser que assegura a permanência das coisas é que eu chamo de Deus. É o absoluto. Olá, o nosso programa de hoje é muito especial. Olá, acolhemos aqui a abertura do ano nacional do Laicato. Este compromisso assumido pela Igreja no Brasil foi definido pela CNBB para o período de 26 de novembro de 2017 a 25 de novembro de 2018. Com a palavra, o arcebispo de Brasília e presidente da CNBB, cardeal Sérgio da Rocha. Nós temos a alegria de iniciar em todo o Brasil o ano do Laicato, ano que foi aprovado pela Conferência Nacional dos BIS do Brasil, contando de modo especial com a participação da Comissão Episcopal para o Laicato. Nós bendizemos a Deus por essa oportunidade de valorizar ainda mais a presença, a missão dos cristãos leigos e leigas na Igreja e na sociedade. Toda a Igreja no Brasil é convidada a vivenciar intensamente o ano do Laicato. Nós procuramos fazer isso através da oração, das celebrações, das reflexões, mas, sobretudo, incentivando, apoiando uma participação sempre maior dos cristãos leigos e leigas na vida da Igreja e na sociedade, para que seja, de fato, sal da terra, luz do mundo, numa Igreja em saída. Que Deus abençoe a todos os que estão já se empenhando na realização desse ano do Laicato, que ele possa produzir muitos frutos pela participação de tanta gente e, acima de tudo, pela graça de Deus. Leigos e leigas têm papel importante na Igreja e na sociedade. Confira a matéria de Larissa Carvalho. A presença e atuação dos cristãos leigos e leigas se dá na Igreja e no mundo. Nesses dois âmbitos, os leigos exercem seu ser e seu agir cristão. São eles, de acordo com o documento 105 da CNBB, intitulado Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade, os verdadeiros corresponsáveis na evangelização. É o chamado sujeito eclesial. O leigo é o cristão. Desde o seu batismo, ao receber batismo, crisma, nós somos chamados a vivenciar essa missão de discípulos missionários para expandir o reino de Deus. Então, esse é o leigo. A partir do seu batismo, recebe essa missão e somos chamados a fazer essa expansão do reino de Deus a partir desse nosso trabalho na Igreja, mas especificamente na sociedade, que é o campo, penso-me, principal de atuação e que necessita que esse reino aconteça. Nós trabalhamos, por exemplo, na política, na economia, na arte, em todos os campos. E depois vai subdividindo esses campos no mundo da medicina, no mundo da arquitetura, no mundo da engenharia, no mundo do marketing e assim por diante. E todos esses lugares são aerópagos onde nós podemos anunciar o Cristo. Porque aí nós queremos seguir. Porque o cristão leigo é aquele realmente que teve um encontro com Cristo e se encantou com esse encontro, se apaixonou por ele e quer levá-lo ao mundo. Quer que todos encontrem essa felicidade que ele encontrou. E aí, então, todos esses ambientes são nossos ambientes para trabalhar. Aí não existe um limite. A partir do Conselho Vaticano II, iniciou-se uma caminhada histórica de maior consciência da identidade e da missão dos cristãos leigos e leigas. Nesse horizonte, ampliou-se o crescimento de sua atuação, surgindo um novo rosto laical, onde o cristão leigo deixa de ser sujeito passivo na igreja e na sociedade. Penso que nós, como leigos, nós temos que entender o nosso tempo na história e na sociedade. Nós não podemos ficar esperando respostas prontas. Nós temos que fazer acontecer essa história. Então, a partir dessa expansão do reino de Deus, é na história, entendendo a realidade, o chão que nós pisamos, onde nós estamos localizados e as diversas realidades que nós temos na sociedade que nós temos que estar atuando. Seja ela, por exemplo, quando você me pergunta da minha atuação enquanto leiga, as câmaras municipais, o acompanhamento nas câmaras municipais é um espaço que nós precisamos estar. Não só acompanhando, mas também fazendo essa fiscalização. Porque é daquele espaço ali que saem as leis, a legislação para o município, que é onde vai estar pensando na vida da grande população. Hoje, já não é mais possível pensar numa igreja que não incentive a participação e a corresponsabilidade dos cristãos leigos e leigas. Eles são interpelados a assumir ativamente a vocação de serem sal da terra e luz do mundo. Acredito, portanto, que uma ação importante que pode envolver todas as dioceses e todas as comunidades é justamente a formação destes nossos irmãos e irmãs para que sejam líderes não só na organização, mas também na proposta do Evangelho. Pensamos nos ministérios, no caso, as celebrações da palavra, ministros da ordem da Eucaristia, catequistas, mas pensamos também naquelas ações sociais que as nossas comunidades muitas vezes enfrentam. A proposta de um ano dedicado aos cristãos leigos e leigas tem como eixo central a presença e a atuação destes batizados no mundo e na igreja. O presidente da Comissão Episcopal para o Laicato da CNBB, Dom Severino Clasin, responde três perguntas essenciais sobre esta ocasião. A Igreja convoca todos os cristãos leigos e leigas, enfim, todos os batizados, a celebrar o Ano Nacional dos Cristãos Leigos e Leigas. É um ano para nós valorizarmos a missão dos leigos na igreja e na sociedade. Na igreja, valorizando a sua participação na vida das pastorais, das celebrações litúrgicas, da sua dimensão interna, do fomento da fé em Jesus Cristo. E a dimensão social, fazer com que esta mensagem de Jesus Cristo, ela de fato transforme todos os veios da sociedade, para que haja de fato uma vida mais autêntica, segundo o Evangelho de Jesus Cristo, na família, no trabalho, na escola, na educação, enfim, em todo lugar. O grande objetivo do Ano do Laicato é celebrar os cristãos leigos como sal na terra e luz no mundo. Eles ligados ao tronco de Jesus Cristo, para que sejam fiéis à missão de Jesus Cristo para transformar este mundo. Por isso, Jesus nos convoca a ser um sal na terra, dar gosto, prazer de viver neste mundo. Luz para brilhar, que nossas ações, nossas obras, nosso jeito de ser, seja uma luz para brilhar em todos os ambientes onde nós estivermos. A grande missão dos cristãos leigos e leigas é o mundo, é a sociedade. E o nosso grande legado é exatamente fazer com que haja essa transformação, purificar as relações da sociedade para que se viva de fato o Evangelho. E por isso imaginamos que possamos fazer uma transformação social, onde que os cristãos devem estar presentes em todos os seus, na sua vida pública, na família, na empresa, na educação, para que de fato seja um ano e um resultado que se possa dizer a partir do Ano Nacional do Laicato, nós melhoramos nisto e mais naquilo. O Papa Francisco tem ensinado a Igreja como ser missionária, misericordiosa, em saída. Este é um chamado a todos os cristãos. Peço a Deus que faça crescer o número de políticos capazes de entrar num autêntico diálogo, que vise efetivamente sanar as raízes profundas e não a aparência dos males do nosso mundo. A política, tão desacreditada, é uma sublime vocação. É uma das formas mais preciosas da caridade, porque busca o bem comum. Temos de nos convencer que a caridade é o princípio não só das micro-relações estabelecidas entre amigos, na família, no pequeno grupo, mas também das macro-relações como relacionamentos sociais, econômicos, políticos. Rezo ao Senhor para que nos conceda mais políticos, que tenham verdadeiramente no coração a sociedade, o povo e a vida dos pobres. É indispensável que os governantes e o poder financeiro levantem o olhar e alarguem as suas perspectivas, procurando que haja trabalho digno, instrução e cuidados sanitários para todos os cidadãos. E por que não acudirem a Deus, pedindo-lhe que inspire os seus planos? Estou convencido de que, a partir de uma abertura à transcendência, poderíamos formar uma nova mentalidade política e econômica, que ajudaria a superar a dicotomia absoluta entre a economia e o bem comum social. Assim como o mandamento não matar põe um limite claro para assegurar o valor da vida humana, assim também hoje devemos dizer não a uma economia da exclusão e da desigualdade social. Esta economia mata. Não é possível que a morte por enregelamento do idoso sem abrigo não seja notícia, enquanto é a descida de dois pontos na bolsa. Isto é exclusão. Não se pode tolerar mais o fato de se jogar tanta comida no lixo, enquanto tantas pessoas passam fome. Isto é desigualdade social. Hoje, tudo entra no jogo da competitividade e da lei do mais forte, onde o poderoso engole o mais fraco. Em consequência desta situação, grandes massas da população vêm excluídas e marginalizadas, sem trabalho, sem perspectiva, num beco sem saída. O ser humano é considerado em si mesmo como um bem de consumo, que se pode usar e depois jogar fora. Assim teve início a cultura do descartável, que aliás chega a ser promovida. Já não se trata simplesmente do fenômeno de exploração e opressão, mas de uma realidade nova. Com a exclusão, fere-se na própria raiz a pertença à sociedade onde se vive, pois quem vive nas favelas, na periferia ou sem poder, já não está nela, mas fora. Os excluídos não são explorados, mas resíduos, sobras. Estamos de volta com as informações para que você e sua comunidade vivam bem este ano do Laicato. Conhecimento e participação são ações exigidas para este ano dedicado aos leigos. Saiba tudo o que vai acontecer na matéria de Bruno Feitosa. O Ano Nacional do Laicato quer despertar nos cristãos o sentido missionário, ou seja, a necessidade deles atuarem na evangelização, dentro dos ambientes onde vivem, trabalham, estudam, convivem e se desenvolvem. Para isso, é necessário conhecimento e participação de todos. É preciso, em primeiro lugar, abertura do coração, e presença e participação, porque é participando que a gente vai adquirir conhecimento, experiências, vai entender melhor a nossa identidade, como cristão leigo e leiga, a nossa vocação, espiritualidade e missão. São os leigos e leigas que contribuem com o trabalho de evangelização nos diversos ambientes da sociedade. Por isso, é preciso, antes de tudo, ser testemunhas de Cristo em todos os lugares, principalmente naqueles aonde o clero não chega. Este Ano do Laicato surge do documento 105 da CNBB, Cristãos Leigos na Igreja e na Sociedade, como sujeitos na vida eclesial e sujeitos também na vida em sociedade. E por isso, um grande propósito deste Ano do Laicato é promover o protagonismo laical em todas as instâncias de igreja, mas também em instâncias sociais, econômicas, políticas, culturais. E daí, que neste ano, é claro que será muito importante se fazer um diagnóstico participativo sobre a condição do leigo e da leiga na vida eclesial, mas também a sua atuação na vida e em sociedade. E alguns regionais estão realmente motivados a fazer este diagnóstico e, a partir daí, se fazer uma reflexão sobre a identidade, a vocação, a missão, a espiritualidade do leigo e da leiga na igreja, e desde a igreja, a atuação, portanto, como comunidade eclesial na vida e em sociedade. Durante o Ano do Laicato, vários eventos nacionais estão programados. Confira os principais encontros que já estão agendados. Entre os dias 23 e 27 de janeiro de 2018, será realizado o 14º Inter-Eclesial das SEBs, em Londrina, no Paraná. A partir de julho de 2018, será realizada a Semana Missionária Igreja em Saída, nas igrejas locais. Já o encerramento será com a Assembleia Nacional dos Organismos do Povo de Deus, dia 23 de novembro de 2018, seguida da Romaria do Laicato em Aparecida, São Paulo, marcada para o dia 25 de novembro do ano que vem. São dois campos de atuação no Ano do Laicato. As atividades para o interno da vida eclesial e as atividades com a sociedade civil de uma maneira organizada também. Nesse sentido, no interno da vida eclesial, nós temos programado a Semana Missionária com foco nos campos de atuação do Laicato. Então, para cada dia da semana, um subsídio de reflexão sobre os campos de atuação, como a família, a comunicação, a educação, a cultura, a economia, a própria comunicação como um dos campos de atuação do Laicato. Para o âmbito da sociedade, alguns seminários, encontros e debates em torno da dívida pública, em torno da participação da sociedade brasileira, em torno da organização da sociedade, buscando, desta forma, uma participação mais efetiva nos conselhos paritários, nos conselhos de direitos. Então, esses são os dois enfoques mais importantes, que eu diria, das ações que estão programadas e pensadas para o Ano do Laicato. Toda essa mobilização em torno do Ano do Laicato deve servir de motivação para o engajamento cada vez maior das pessoas como participantes ativos e não fiquem sempre esperando pela iniciativa dos outros. Existe muita proposta de cursos, de encontros bíblicos, pequenos grupos nas casas, conferências, enfim, a gente aprofundar cada vez mais essa temática tão importante, da espiritualidade, da missão e da identidade dos leigos e leigas. Temos também propostas, assim, de que em cada diocese, em cada paróquia também crie, faça o esforço de localmente, então, propor aos fiéis tanto temas como celebrações a nível, então, do Laicato. Eu creio que está, assim, bem conduzida essa parte. O essencial, realmente, é o estudo e a prática do documento 105. Durante o Ano do Laicato, também será comemorado os 30 anos do Sínodo Ordinário sobre os leigos e da exortação apostólica Christa Fidelis Light, de São João Paulo II, sobre a vocação e a missão dos leigos na Igreja e no mundo. Você pode dinamizar a celebração desse ano muito especial contando com os materiais disponíveis no site da editora Edições CNBB. Conheça agora as três bandeiras a serem levantadas durante o Ano Nacional do Laicato, com o coordenador da iniciativa, o professor Daniel Seidel. A primeira bandeira do Ano Nacional do Laicato é animar os cristãos leigos e leigas, principalmente os católicos, a assumirem um compromisso efetivo na participação social, seja participando de conselhos, de grupos de acompanhamento ao legislativo, municipal, estadual, para que a nossa presença fermente os valores do Evangelho na sociedade como um todo. A partir daí, aqueles e aquelas que tiverem vocação, história, também serão incentivados a assumirem candidaturas com essa identidade, que sejam candidaturas que estejam coerentes na sua trajetória de lutas com a doutrina social da Igreja, com a caminhada das comunidades, e que nasça dessas comunidades. Não é alguém que vem de fora e se apresenta, mas que nasça justamente das comunidades para que eles possam efetivamente assumir esse compromisso. E a terceira bandeira é a auditoria da dívida pública brasileira. Queremos cobrar um compromisso que está na Constituição brasileira e que até hoje nunca foi feito. Não queremos aqui fazer calote na dívida, pelo contrário, queremos apurar quais dívidas foram feitas em nome do povo brasileiro e que devem ser pagas por todo o povo. E aquelas que tiverem sido contraídas por quem de direito, que pague as suas dívidas e não coloque para toda a população. Acreditamos que com esses três compromissos, teremos muita oportunidade de construir um novo Brasil, de construir o país que nós queremos. A presença, a ação e a vida dos leigos e leigas são uma importante expressão própria da vida da Igreja. O sonho encheu a noite, extravasou para o meu dia, encheu minha vida e é dele que eu vou viver. Porque sonho não morre. Um bom ano do Laicato para todos nós. O programa Igreja no Brasil, na TV, volta em breve. Mas você pode conferir nossa edição semanal na página da CNBB, no Facebook e em nosso canal no YouTube. Não se esqueça de se inscrever. Até a próxima. Um abraço.